O projeto Fotos Itas Escolas já conta com 21 turmas de 14 escolas e colégios, movimentando cerca de 400 crianças. Nesse mesmo ano, o Grupo Dança Popular estreia o seu quarto jogo de facos, o Fato de Primaverde, e com ele o Bloco Danças Soltas. Convosco, o Grupo Dança Popular. Fato de Primaverde 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 Amém.